Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, são três minutos para dar o depoimento. Já vou começar me apresentando. Meu nome é Bia Santinelli, eu tenho 58 anos, moro em São Paulo, capital. A minha trajetória artística foi assim, eu comecei como bailarina clássica, me formei na Escola Municipal de Bailar de São Paulo, muitos anos atrás, e atuei bastante na área da dança, como bailarina, em grupos de dança, na área de eventos, na área de produção, tudo na área de dança. Fiz algumas locuções também, em eventos de dança, e resolvi fazer um curso de locução. E no Senac de Santos, eu me formei como locutora radialista, trabalhei na rádio VIP FM, na rádio Litoral FM, na rádio Cidade FM. E conheci muitas pessoas da área, gente bacana, e por um momento, assim, que eu posso dizer pessoal, eu tive que voltar para São Paulo, voltei para a área da dança, comecei a dar aula para crianças, e veio a pandemia, e eu tive que me reinventar, e falei, por que não, a locução. Eu me formei também na Abrapa, como atriz, porque a minha intenção também era trabalhar como dubladora, e veio a pandemia, e frustrou todos os sonhos, né? Os projetos tiveram que ficar para trás, plano B, locução. E, por uma forma, assim, vamos dizer, divina, a Nádia apareceu, e comecei a assistir os vídeos, todo o conteúdo que ela publicava, que ela postava, eu comecei a me identificar muito com as coisas que a Nádia falava, do que ela passou, do que aconteceu na carreira dela, e era, assim, mágico, era maravilhoso, porque eu me via em muitas situações ali, que a Nádia contava, surgiu a oportunidade de fazer o curso, foi penoso, gente, mas, olha, por Deus, eu consegui. E hoje eu estou fazendo o curso, estou na turma 4, ainda tenho muita coisa para evoluir, mas eu quero dizer uma coisa, pessoal, a locução vai dar uma guinada na nossa vida, e, Jeff e Nádia, muito obrigada pela generosidade de vocês, porque eu tenho a esperança de que tudo vai dar certo, basta a gente querer, né? Como é que a Nádia fala? Bora, pessoal, não vamos deixar dinheiro na mesa, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora! Tchau, gente, tchau!